E se lhe invade hoje, ai meu Deus, tantas emoções, o troféu Paula Goddard, é gente, gatas de visão aqui na Lapa, porque depois do Roberto Carlos e passear por esse Rio de Janeiro inteiro, é Maracanãzinho, é Lagoa, agora a gente tá aqui na Lapa. Vamos ver o que é que vai acontecer, quem serão os premiados? Acompanhe com a gente nessa matéria. Não troca de canal, hein? Canal 26 da NET, sempre, quintas-feiras à meia-noite. Todo gay tem que ter uma mulher chique, toda mulher chique tem que ter um gay do lado, como você. Como você. Eu acho que quando a gente vem aqui, eu faço com o maior carinho, eu vou em todo lugar, com o maior carinho que me chama, com o maior tesão. Eu acho que quando vocês me chamam, que vocês me amam, eu quero ser respeitada. A Pereira, pra mim, é assim, estou orgulhosa de estar aqui recebendo junto com a Tereza Mai, esse gata de visão. Adorei, adorei mesmo. Olha, olha minha gente, Paula, eu tô tão emocionada, e você tem me proporcionado a oportunidade de rever tanta gente querida, tanta gente maravilhosa. Agradecer sempre o carinho da Paula, e para agradecer sempre o carinho da Paula, que é uma família, uma família de teatro, a família dos espetáculos culturais, minha querida, querida, minhas queridas amigas que estão aqui. Obrigada pelo carinho da Paula, por esse evento maravilhoso. Só tem gente bonita, né? Muito obrigada pelo carinho, pelo convite. Fernando, amigo de grandes anos, né? Esse trabalho aqui, na verdade, é um trabalho que enaltece a mulher, independente da sua idade, onde elas portaram luz, né? E eu me tornei pioneira no Brasil na formação de modelos para a terceira idade, e agora as meninas cruciais. Gente, boa noite a todos, eu tô aqui assim, tô até me vergonha, porque na verdade eu tô aqui trabalhando, tô me escondendo as fotos, pra não avalecer e receber o troféu da Paula. Porque pra mim é muito importante a amizade das pessoas, isso eu sei que ela fez muito carinho, e tô muito honrada por ter recebido esse novo. É a segunda vez que eu ganhei na faca da Cidade de Paula, que eu agradeço a ela. É uma honra, hoje, é uma honra de entrar aqui, no ambiente de tanta gente famosa, tanta de seguridade, e é o primeiro dia que vai ficar marcado pra mim, que eu recebo um prêmio na frente de tanta gente especial. Peço usando mais um apelhado, nossa amiga da Paula, da Ana e da Ana. Sim, é, somente agradecer a todos os grandes amigos ali. Eu queria agradecer a Paula, no caso, pelo troféu, apesar de que eu acho que quem deveria ganhar o troféu seria ela. É, pelo trabalho, Paula Gordarte, eu conheci a partir do trabalho que nós fizemos lá no João Caetano, e a Paula entrou na minha vida assim como se eu conhecesse ela há muito tempo. Já é o segundo lugar que eu recebo, espero que venha receber uma gata, meu negócio é... Eu vou lá na sua casa. Olha, eu estou muito feliz, parabéns, obrigado a Paula, que é muito gentil comigo. Foi um ano maravilhoso pra mim, eu só tenho a agradecer que será esse ano recebendo esse lindo troféu. Eu quero agradecer mais um com muito carinho, espero poder estar aqui durante muitos anos, Paula, para poder te abraçar e te bater muita palma pra você, pelos belos presentes que você nos traz. Muito obrigado a todos. 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 que vive em tudo que é evento, tá lá, canta, canta, Tereza. A bota é pra cantar. Ela... Nós não é resto, nós fomos convidados a um evento que tinha na Tchau Mourinho, quando eu cheguei, tava aí ela lá, juntando, dando a pergunta dela. Eu gosto, olha só, não inviste nem isso. Existe de cabeça ruim. Não inviste nem isso. O importante é ser a Loura, né, Silvia? Eu tô lançando o Clube das Louras, o Membro Stiff Card. Mesmo que seja tentado, a gente é Loura poderosa e a Loura que eles são poderosa. Morena também tem, claro. Dizem que eles preferem casar com as morenas, entendeu? Mas eles traem com as morenas, eu não sei. Pois é, eu também quero aquele negócio, eu não quero casar, o cabelo não me interessa, eu não vou casar. Não, eu estou querendo falar do casamento. Não, gente, eu adoro casar. Eu vou casar, Jânio. Só vou casar. Vem cá, vem cá Gente, eu já sou casado há 47 anos Eu casei Por uma questão de segurança Porque nós gays Não temos segurança Não tínhamos Você morria E a família vinha em cima Todas as formiguinhas vinha em cima do bolo E botava o nosso marido pra correndo O marido das amigas que botaram Que eu assistia Esse filme eu vi muito E isso me deixava muito sem dormir Hoje, eu não preciso mais tomar meu rivotril Eu duro tranquilamente Que eu sei que ninguém vai invadir minha casa Ele não vai pegar nada Porque a única pessoa que pode realmente É o meu marido E também as vaquinhas que ele tem lá em Goiânia Quem tem direito, sou eu, ninguém vai tirar Porque são todas contadas Eu casei por segurança Não é frescura não A pessoa fala, vai me casar, vai me dar nada disso Eu casei por segurança mesmo Eu construí a minha vila junto com ele 47 anos Eu não vou dar Eu não sou rica Mas eu tenho alguma coisa Não é justo que amanhã eu morra Venha um irmão, um sobrinho Ou um filho da puta qualquer Que quer irmão Então não tem mais lei pra nada Agora eu sou casada mesmo É tudo meu Tudo é dele E acabou-se Já é Gente, quem quiser fazer a mesma coisa Ele faz Ele diz que o que quiser O problema de cada um Eu já ativei meus rivotrilhos Todos na gaveta Não tomo remédio pra dormir Porque eu não preciso Durmo pra cópia por tranquilidade Sabendo que ninguém vai me arrumar nada Nem dele nem meu Tchau, beijo Eu devo muito a essa equipe televisiva Que está aqui hoje Todos os eventos que eu faço Gente Carioca Daniel, Cida, Resc E toda a equipe está com ele Eu não tenho como agradecer A minha obrigação é render homenagem a vocês Obrigada Enquanto vida e consciência Eu tiver Porque vocês são sempre Muito simpáticos com ele Sempre me receberam muito bem Tanto lá na produtora Como nos eventos que eu faço A Palma vai fazer o evento Vou lá gravar O resto não tem comentário É um homem que apareceu na minha vida Sobra a briga news Quanta coisa eu consegui Depois que eu conheci esse homem E a gente não é nada não Quem está pensando em ter alguma coisa Está enganado Que é pluralidade E assim chegamos ao final Troféu Paula Goddard A boate é super acolhedora Aqui na Lapa Foi uma festa linda Você não veio, perdeu Mas vai ter outras Grandes estrelas Grandes astros E um show maravilhoso É isso aí Dias melhores Dias melhores Dias Obrigada É isso aí É isso aí Tchau